Para quem veio ver as inovações da Era Transmídia, está aqui desde o início. Super boa campus parte para vocês. E a gente vai falar agora de algumas soluções também que vocês vão poder empreender caso estejam interessados em partir para a área audiovisual. Quando a gente fala da Era Transmídia, do momento Transmídia, das produções Transmídia, naturalmente a mídia vem em primeiro lugar. E isso quer dizer, transportar para várias mídias. Ou seja, um produto que é editorial, ele se transporta para várias telas, para tablet, para smartphones, para TV digital. E aí nós vamos ver as inovações na Era Transmídia nesse painel. O que nós temos que pertenciam, que alavancam essas oportunidades, são as múltiplas plataformas digitais. Smart TVs, OTPs, OVD Top. Segundo a tela, smartphones e tablets. Tudo isso nós vamos ver aqui. Outro conceito que está ligado com a Era Transmídia, são as narrativas Transmídia, que vem da cultura da convergência. Nós estamos vivendo uma era que é do entretenimento interativo. Ninguém mais faz, produz algo para um público sem ser interativo, precisa provocar a interação. Alguns conceitos que estão ligados à Transmídia, dizem principalmente a arte de contar uma história e também romper os limites de uma tela. A mesma história em diferentes mídias. E também culturas experimentais para trabalhar em conjunto. Essa é a Era Transmídia, trabalhar em conjunto, trabalhar junto com outras pessoas. E nós vamos ver, principalmente, um grande mercado que está se abrindo, que é o storytelling das marcas. Ou seja, as marcas querendo associar a sua imagem a uma história para apresentar para os seus consumidores. E aí, nós vamos trazer o Rodrigo e o outro Rodrigo. São os dois Rodrigos. Aqui a gente faz tudo em duplicidade. Rodrigo Furtado e o Rodrigo Arnault, por favor. Opa. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hurtado. É um prazer estar aqui de novo. Todo ano eu estou aqui na Campus Party. Agradeço aqui o convite do Grupo Era Transmídia. O qual eu faço parte. O Rodrigo Arnault também, convite do Sebrae, Campus Party. Eu sou roteirista, transmídia producer e creative director. Eu trabalho com publicidade, entretenimento. Já tem 16 anos. Já fiz projetos imersivos para diversas marcas. Marcas globais, projetos pequenos, projetos grandes, projetos de inovação. E que eu queria começar um pouco, puxando um pouco do background de roteirista, contar uma história para vocês. Obviamente não dá para ler e eu fiz de propósito. Porque uma história não são só palavras. São emoções que a gente vai vendo. Não sei se vocês conhecem. Tem um cara que criou uma grande revolução. A revolução que a gente está vivendo nesse momento. Esse cara era jornalista. E quando ele tinha uns 17 anos, ele começou a fazer uns freelas de engenharia. Mas não era a profissão dele. Esse cara estava incomodado com uma forma que a gente usava óculos de realidade virtual. E ele começou a pesquisar isso. Pesquisar e lançou uma campanha no Kickstarter. Essa campanha foi bem sucedida. Um grande game designer fez um game muito bacana. E daí explodiu e virou uma grande companhia. Vocês conhecem a história? Vocês sabem de que eu estou falando ou não? Estou falando desse cara aqui. Esse cara é o criador e um dos fundadores da Oculus. A Oculus foi comprada pelo Facebook por bilhões de dólares. Uma campanha que começou de um cara que estava inconformado com uma solução que não existia no mundo. E é assim que a gente começa com essas grandes histórias. A gente tem na estrutura de roteiros uma estrutura de framework chamada Jornada do Herói. Que está um pouco até desgastada. Foi criada pelo Joseph Campbell. Quando estudou todas as mitologias do mundo inteiro. Ele encontrou similaridades em diversas comunidades que nunca haviam se comunicado. E criou essa Jornada do Herói. A Jornada do Herói, eu não estou falando do super-herói. A Jornada do Herói verdadeira é de todos nós. Daquelas pessoas que conseguem se superar. Ou seja, quando você consegue enfrentar o seu maior inimigo que é você mesmo. Inclusive na última versão expandida do universo de Star Wars. Da versão que eu mais gosto, que não é esse canon que está aí agora. O Luke Skywalker, o maior desafio dele é enfrentar um clone dele mesmo. Parêntese, né? Desculpa aí quem gostou do Last Jedi, eu não gostei. Mas estamos juntos. A óculos, voltando para o assunto, é de pessoas que estão enfrentando a si mesmas. Para criar uma nova realidade. A gente está passando por um momento muito massa no mundo. Que assim, a gente passou pela invenção do papel impresso, TV, rádio. E agora a gente está nesse momento vivendo a realidade virtual. Realidade aumentada, realidade mista. Isso é uma grande oportunidade. A gente tem dezenas de espaços a serem preenchidos. Os empreendedores, aquelas pessoas que não enxergarem os problemas desse mundo atual. E conseguirem criar soluções que vão beneficiar o mundo. Vão estar num lugar muito bacana na frente. Aqui eu trouxe esse vídeo, só para vocês terem ideia. Algumas pessoas dentro da óculos não conseguem nem falar o que elas estão desenvolvendo. Elas nem sabem o que estão fazendo ainda. E a gente está vendo esse movimento. Tem um chat, um gráfico, que mostra que as contratações dentro da óculos explodiram no último semestre para cá. Então, a gente tem um mundo que está assim, tem um big problema no mundo. E a gente tem pequenas pessoas que são resolvedoras de problemas. Somos todos nós. Por vocês estarem aqui hoje nesse palco, dentro da Campus Par, eu acredito que cada um de vocês tem um propósito. Eu comecei falando de histórias porque o criador do óculos era um cara que tinha um propósito. Ele queria melhorar um produto que não existia. A gente não estava satisfeito com a qualidade dos óculos que existiam. Ele começou a pesquisar isso, usou o poder de colaboração no Kickstarter, financiou um projeto que não tinha nenhuma big company, nenhuma grande empresa interessada e aí criou essa realidade para a gente hoje, que inspirou outras pessoas. O Ronnie é o fundador da Magic Leap. Esse cara tem 40 e poucos anos, ou seja, a inovação pode surgir em qualquer época da sua vida. Você não precisa ser necessariamente um jovem interessado em mudar o mundo. E o Magic Leap criou uma outra vertente da realidade virtual, que é a realidade aumentada. É a Mixed Reality, quando você mistura o conceito do que você está vendo e insere coisas nesse ambiente. Isso também vai mudar a forma como a gente enxerga essa realidade. Acho que todo... Quem conhece Black Mirror? Já viu. Black Mirror nada mais é do que um relato de dias futuros. Muitas das tecnologias que a gente vê ali, na verdade, já estão disponíveis. Não estão disponíveis em escala. Não estão disponíveis para todos, mas, assim, em tese, a grande parte dessas tecnologias que a gente está vendo, a ficção científica, explorar. E aí tem uma teoria de que Hollywood hoje detém a mitologia do mundo. Porque todas as grandes mitologias estão colocadas na indústria do entertainment. Faz com que a gente reflita exatamente sobre os aspectos emocionais que vão ligar a gente a essas tecnologias e quais soluções a gente vai criar que não são puramente tecnológicas. A gente está avançando a passos largos no movimento exponencial para criar tecnologias tipo essa, que vão inserir coisas no nosso dia a dia, ou seja, o nosso comportamento como humanos também vai ser diferente. E aqui um texto da Microsoft, assim, uma das principais ambições da Microsoft, por exemplo, é eliminar todas as telas dentro dos escritórios. Então, imagina que você está dentro de um ambiente, ou seja, alguém está querendo mudar o mundo onde você não vai ter mais telas de computadores. E essa inovação vai acontecer nesse sentido. Eu acho que a grande range de possibilidades que a gente tem, isso aqui é um chart de disponibilidades e possibilidades de desenvolvimento de inteligência artificial. Aí eu pergunto para vocês, onde que a inteligência artificial está sendo mais utilizada hoje, em larga escala? Você tem alguma ideia? Vou responder rapidinho. A indústria de games. Todos aqueles NPCs ali, que são non-player characters, são os personagens que você não joga, são inteligências artificiais programadas para serem inteligentes e deixarem os games mais atrativos. Ou seja, isso está no underlayer que a gente nem enxerga, mas tem um baita potencial. E recentemente eu vi, não é ficção científica, mas um japonês casou com uma inteligência artificial, uma personagem. Vai acontecer, a gente vai realmente se relacionar com essas entidades, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, nos próximos 30 anos, a gente vai ver realmente aqueles microchips, talvez não sejam exatamente microchips implantados e incrementados dentro do nosso cérebro, como você vê em Black Mirror. Mas a gente vai ter óculos capazes de ler ondas cerebrais e conectar com o seu corpo e traduzir essa imagem. Então, a gente vai sair daquele trambolho para uma coisinha cada vez menor, até isso estar dentro do corpo. E aqui é um relatório da Gold Settman, onde a gente fala assim, Healthcare, Engineering, Real Estate, Retail, Military Education, com potenciais de 35 bilhões de dólares de desenvolvimento para VR, AR ou MR. Ou seja, se você quer empreender alguma coisa que vai mudar o mundo, esse é um terreno super fértil. O Anô vai mostrar daqui a pouquinho um exemplo de empreendedorismo. E, óbvio, aqui a gente tem videogames, live events, video entertainment. Ou seja, a indústria de games tem uma grande parcela nesse lugar aqui. Ela está desse lado. E aí eu deixo vocês aqui com uma pergunta. Tudo bem, a gente tem todas essas disponibilidades, todas essas possibilidades. Mas, se vocês olharem nos episódios de Black Mirror, tem uma coisa interessante, que a maioria dos personagens termina de uma maneira triste, né? E a gente tem uma grande oportunidade de adicionar um outro layer para a tecnologia, que é, quando a gente fala de um storytelling efetivo, a gente está falando sempre de storytelling que emociona. E a gente só se conecta com emoção. E o poder das histórias funciona exatamente isso, para a gente criar significado para as coisas. O meu advice aqui é, se você vai empreender alguma coisa, pensa em algo que possa ser realmente útil para o mundo, né? Onde a gente possa realmente criar uma mudança que faça sentido. Aqui eu compartilho com vocês, só para encerrar, uma IP. Uma IP chama-se propriedade intelectual. Quando você tem uma ideia criativa, ou uma ideia revolucionária, e a gente, na indústria de entertainment, trata o direito das IPs. Essa história chama-se Astral Travelers. É uma história de minha autoria. A gente está lançando, esse ano, o Comics. Vai sair pela Draco. Um game VR em produção, uma demo. E por que eu estou compartilhando isso, né? A gente vinha uma cultura de... Cara, não compartilho nada. Pelo contrário, agora compartilha. É uma história sobre um viajante astral que faz um traveling entre múltiplas dimensões, enfrentando forças entre o bem e o mal, e desvendando os mistérios desses múltiplos universos. Por que eu compartilho? Porque se você gostou e conseguiu implementar mais rápido do que eu, me chama. Tá? É só por isso. Quando a gente é pequena e quer mudar o mundo, a gente precisa se juntar. E acho que esse é o objetivo da gente estar aqui hoje. Se vocês gostaram e quiserem falar comigo, está aqui os meus contatos. Eu vou passar para o Arnaud agora que vai mostrar cases reais de coisas já executadas. Valeu. Obrigado, Hurtado. Valeu, parabéns aí. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Tá tranquilo. Então, é... Eu trouxe uma ideia de alguns projetos que a gente está desenvolvendo lá no esconderijo, né? Mas antes, agradecer aí o convite do Sebrae, né? Sebrae Nacional, Sebrae São Paulo, né? O José Carlos Aron, que está liderando vários projetos bacanas aí, que ele vai ainda falar no final. A surpresa do Palácio, hein? O Rodrigo Hurtado é um diretor super criativo, roteirista também, né? Trabalha na FLEG CX, que é uma grande agência disruptiva, né? Transmediática, com grandes marcas, grandes clientes. Então, ele traz toda a experiência de chefiar a operação, né? Da FLEG. Também é diretor lá na era transmídia, né? De comunicação, e aí a gente resolveu separar a apresentação e trazer agora a parte de empreendedorismo prático, assim, né? Eu sou um micro empresário hoje, e eu estou usando a realidade virtual para ganhar dinheiro no meu negócio. E eu trouxe essa informação da realidade virtual... Acho que eu vou trocar meu microfone. Eu trouxe essa informação da realidade virtual para dentro da empresa através do coletivo Era Transmídia, que é uma associação de profissionais da economia criativa, onde a gente tem contato com várias tecnologias disruptivas, vários processos de comunicação, como inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual, big data. E eu escolhi a realidade virtual e trouxe para a minha empresa. Então, eu considero que o esconderijo é uma spin-off da Era Transmídia, como tantas outras empresas estão surgindo lá. Então, eu convido a todos a participarem da Era Transmídia, dessa associação, né? É um grande coletivo, tem muita informação de forma gratuita, encontros semanais, né? Vamos fazer um grande evento em várias cidades em março, que é a Transmídia Week. Um evento organizado voluntariamente, auto-organizado pelos seus membros, né? O ano passado, o Sebrae levou a gente para Salvador, né? O Sebrae de Salvador fez um fórum Transmídia dentro da Transmídia Week. Então, eu convido vocês a acessarem o site Transmídia Week.org, né? Entenderem de onde vem essa informação, né? Por que que eu resolvi trazer a realidade virtual e aí criar um negócio, né? Dentro do esconderijo, a gente tem três áreas principais, né? A inovação disruptiva, imersão virtual e a interação e engajamento. Eu vou mostrar aqui mais para vocês a parte de realidade virtual. Então, a primeira ação que eu fiz dentro do esconderijo, em 2016, foi criar uma revista de papel, distribuindo em banca de jornal, usando a mais alta tecnologia de consumo de vídeo, naquele momento que era um óculos de papelão, conhecido como cardboard. Só com o papel que eu conseguiria atingir as pessoas. Então, eu distribuí esse papelão com a revista em papel em bancas de jornal, né? Fizemos 10 mil revistas com 10 mil óculos e distribuímos em São Paulo, a princípio, né? E a gente deve evoluir isso para uma segunda edição, para outras cidades. Mas a revista não foi um grande sucesso, mas nós vendemos bastante revista e nós conseguimos clientes com a revista. O dinheiro investido em torno de 150 mil reais para fazer tudo isso, as 10 mil revistas com os 10 mil óculos, a gente recuperou, mas não tivemos lucros da venda da revista. Então, eu pivotei o projeto e resolvi entrar com produção de vídeos em 360 em alguns clientes. Então, eu vou citar alguns deles aqui. Alguns eu não ganhei dinheiro, eu fiz portfólio e outros eu já tive algum lucro. Esse projeto foi um edital chamado Bicicultura, onde eu recebi lá um pequeno valor para produzir 3 vídeos e expor no stand. Isso acabou dando visibilidade para a gente no stand lá no evento, lá na Praça das Artes, no centro de São Paulo. Depois, a gente foi convidado pelo metrô para fazer imagens em 360, também sem custo, empreendedor arriscando para fazer o nome, não era conhecido na área. E aí a gente também foi para uma feira, para um stand, uma feira de engenheiros do metrô. E lá nessa feira tivemos contatos com vários empresários, inclusive de outras áreas que não eram do metrô, como a área educacional. Aí fomos convidados pela editora SESI, já um projeto remunerado, um bom lucro, com bom dinheiro, para produzir dois vídeo trailers com atores e atrizes em realidade virtual. E esses book trailers foram apresentados na Comic Con, de 2016. e a gente montou a operação no stand também com os óculos de realidade virtual. Tivemos mais de 2 mil usuários lá que experimentaram esses book trailers desses dois vídeos que estão no YouTube. Um dos livros é Alex, Ciaran e os Guardiões da Escuridão, e o outro é o Manto Escarlate. E aí fomos convidados, também remunerado, através dessas exposições que a gente tinha nesses eventos, para uma loja chamada Shouder, loja de roupa feminina, para fazer também gravação de algumas cenas numa das lojas deles, para uma ação de live marketing no evento chamado DigitalX. E, por último, aqui, na Pixel Show, que foi um festival de criatividade no ano passado, nós fizemos ali uma ação de realidade virtual e realidade aumentada no evento, para nos mostrarmos. Tudo isso, uma ação também com a Secretaria de Cultura do Estado, e aí chegamos, como ganhar dinheiro? Tem uma pesquisa que mostra que 52% das pessoas sentem menos medo na hora de vacinar, de tomar uma vacina, ou coletar o exame, se usar óculos de realidade virtual. Com base nisso, a gente criou o VR Health, que é uma solução de realidade virtual. A gente cobra um valor por ponto, ali por mês, para os laboratórios, e começamos no laboratório Del Boni, em São Paulo. Hoje, a gente atendeu mais de 20 mil pacientes e 57 laboratórios, hospitais e clínicas no Brasil inteiro. Tanto da rede do Del Boni, que é da DASA, como outros laboratórios pelo Brasil inteiro. E aí, o esconderijo, 90% do que a gente faz lá hoje, virou atender laboratório de exame ou de vacina. Toda a parte de inovação disruptiva, inteligência artificial, internet das coisas, ocupa muito pouco hoje o nosso tempo. Acabou virando uma startup. Hoje, a Mundo 360, possivelmente, a gente vai abrir para rodadas de negócios, para investidores que quiserem ajudar a gente a expandir. Porque o número de laboratórios no Brasil é muito grande. Basicamente, era isso. Tem alguns eventos que nós participamos também, como o Festival de Cane Lions, fazendo produções de vídeo 360, e depois fizemos em São Paulo a participação em alguns festivais demonstrando esses vídeos. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube. Você tem a sensação de estar andando de parasailing na Bahia de Cane, na França. Aí, participamos do Hyper Virtual Reality Festival, também do Se Conecta em Sorocaba, que é um parque tecnológico. A filiada da TV Globo fez lá uma reportagem com a gente, foi bem interessante. Do Rethink Business, que é outro evento. Então, basicamente, o nosso... Esse é o último slide, se eu não me engano. Esses dois slides são slides mais mostrando as soluções. A minha experiência que eu compartilho com vocês é observem a volta que a gente deu em mais de 20 eventos participando, não ganhando quase nada em nenhum evento, fazendo trabalhos, às vezes, voluntários, para poder pensar numa ideia de laboratório e foi esse que virou, que deu resultado, que a gente está expandindo a operação da empresa. Quem quiser conversar mais detalhes comigo, mandar currículo, enfim, alguma ideia, ou tiver for dono de algum laboratório de vacina aqui, estamos aí com a vacinação em alta, por causa de tantas epidemias que estão surgindo de doenças já conhecidas. Então, fiquem à vontade. Eu fico à disposição para perguntas também. Vou chamar o Zé aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo e Rodrigo. Alguma pergunta, pessoal? Alguém? Eu tenho uma pergunta aqui para saber. Tem alguém aí? O microfone levanta a mão, chega até vocês. A minha pergunta é nesse momento... Mas eu só vi o número. Você está ali tentando ligar os pauzinhos para formar um número diferente. Então, é... Tá, tá, tá. Ok? A pergunta para vocês, Rodrigo. Nesse mundo colaborativo, né, que a Transmídia está estimulando, como fica os direitos autorais? Como é que se distribui receitas num produto colaborativo? Você disse que vocês estão fazendo um produto que pode ser construído, né? O Rodrigo está fazendo um produto que pode ser construído com a colaboração de todos. Como fica a distribuição da receita? Olha, eu acredito que tem vários formatos emergentes. Principalmente quando você é pequeno e precisa lançar um produto de entertainment ou um produto de tecnologia. Hoje o mundo está tão conectado que, na verdade, essa força da coletividade ela acaba sendo um viabilizador de ideias. Eu acabei de rodar uma série para a TV. A gente rodou... É uma série chamada Metrópole. Essa série... A gente rodou 50 minutos de um piloto. Uma coisa que ninguém está fazendo dentro das produtoras de audiovisuais. E a gente usou... A gente rodou... Seria equivalente a 900 mil reais de produção. A gente rodou com 70 mil por causa do poder da colaboração. Então, os direitos autorais continuam sendo dos criadores. Mas as pessoas que participaram têm uma espécie de agreement para uma posterior negociação da série. Se ela acontecer, essas pessoas recebem o valor que seria equivalente a elas terem participado do projeto piloto. Então, como eu falei lá da história da Oculus, né? Se não fosse o Kickstarter, provavelmente essa revolução de realidade virtual não teria nem começado. E todos foram fundadores, mas eles não necessariamente tinham o direito em cima da Oculus. Então, existem aspectos sobre a propriedade intelectual que elas podem ser compartilhadas. E aí vai depender, obviamente, de cada tipo de projeto e contrato. Mas eu acho que estar aberto a essas proposições de construções colaborativas é o primeiro passo para você viabilizar. O futuro hoje é a colaboração, né? Vários grupos no WhatsApp estão se formando. Vocês devem participar de vários grupos. Muitas áreas criativas estão criando soluções e negócios pelo WhatsApp para um grupo, né? Pode ser no Messenger, pode ser no Slack, pode ser no Trello, em outras plataformas. Mas o processo colaborativo, eu acho que a gente ainda está na infância da gestão dessa colaboração, desse volume de informação. Hoje é tudo difícil organizar pessoas nas redes. Mas, digamos que, sei lá, 1% do mundo já está se organizando bem em rede, em coletivos, e estão mudando as políticas em países, estão transformando, tem muitos ativistas em grupos coletivos, online, seja por questões de gênero, seja por questões políticas sociais, ou tecnologia, como é o nosso caso, comunicação. Então, cada vez mais, tanto pelo lado político, mas pelo lado social e de desenvolvimento de educação, os coletivos é o futuro da educação, né? Legal. Oi, meu nome é Fernanda Bonfim, eu sou estudante de jornalismo, quinto período, e eu queria perguntar para o Rodrigo do Mundo 360 é sobre como que você tem visto o mercado no Brasil. Porque nos Estados Unidos a gente já conhece, já viu que o jornalismo está realmente trabalhando com essa realidade. Porque a gente percebeu que storytelling, como o outro Rodrigo falou, a gente tem que ter essa relação de emoção com tudo que está acontecendo, inclusive com as notícias. Então, se, por exemplo, alguém for assaltado, ou até mesmo um caso político, você precisa se envolver e estar imerso naquele acontecimento. Com tanta notícia, tanta coisa acontecendo, a gente fica com preguiça de acompanhar tudo. A forma da gente começar a estar ciente do que as coisas estão acontecendo é sentir que a gente precisa estar ali. E eu queria saber se vocês têm alguma notícia ou têm acompanhado alguma coisa em relação a isso. Porque temos na Europa, temos nos Estados Unidos, mas no Brasil. Já está acontecendo da gente viver a notícia, se a gente sentir a notícia de uma maneira imersa. Existem muitas iniciativas em realidade virtual na área de jornalismo. A Globo já fez no Fantástico, o Fante 360, mas outros tantos editores estão produzindo conteúdo. Na Mundo 360, o Pedro Zambarda, que é o editor-chefe da revista, já cobre várias notícias sobre isso. Tem pequenas produções também de conteúdo 360. O New York Times foi um dos primeiros jornais a fazerem notícias imersivas. Mas eu considero que o mais importante não são esses grandes players, como tudo está acontecendo hoje. Não são os grandes veículos. São os pequenos. Se hoje você digitar no YouTube VR, espaço 360, espaço jornalismo, ou news, vai vir um monte de coisas relacionadas a jornalismo em 360, em realidade virtual, ou imersivo, como a gente chama. Existe na área acadêmica, na área das empresas de tecnologia de realidade virtual, existem várias discussões filosóficas sobre o que é 360, o que é realidade virtual, o que é imersivo, o que é a realidade mixada, ou mista. Tem a realidade aumentada também, para ajudar a confundir mais tudo isso. Mas eu acho que hoje, por exemplo, uma câmera daquela, eu paguei nela 229 dólares. Ela está hoje na Amazon por 185 dólares. O preço baixou. Uma câmera da Samsung. Eu tenho outra câmera aqui, que essa daqui é uma Insta da VR. Insta VR, né? Ela também é 360. Ela não tem bateria, não tem memória, você conecta no celular e transmite em 360 ou grava. Ela é 3K, aquela é 4K. Custa 100 dólares essa câmera. O problema no Brasil, é o que a gente tem, é a importação de tudo isso, sai muito caro e não tem distribuidores aqui. não tem o incentivo para terem os dealers dos fabricantes aqui. Então, marcas como Samsung, que tem em Manaus, uma montadora, e eles conseguem, com isso, trazer o ecossistema dos outros equipamentos, você consegue ir numa FENAC hoje e comprar uma câmera dessa. Vai pagar 3 mil reais aqui. Essa câmera custa 180 dólares. Eu acho que esse é o grande problema da realidade virtual do jornalismo aqui. Então, eu acho que uma pessoa comum pode fazer jornalismo imersivo, é muito mais fácil do que, por exemplo, um grande veículo, que teria que mudar todo o processo, treinar os funcionários, funcionários, você vai se sentir obrigado a fazer um curso de 360, enquanto que um jovem hoje, um editor, um jornalista, ele vai querer aprender, aparecer, colocar no YouTube um vídeo 360. Então, eu acho que hoje tem muita coisa de anônimos ali no YouTube sobre jornalismo. Você consegue ver qualquer ponto turístico, em qualquer lugar do mundo, em 360, que alguém colocou no YouTube. Isso é um jornalismo, né? Andrô, só complementando um pouco, eu acho que tem um aspecto que é o seguinte, se a gente olhar para o YouTube, lá no início, tinham poucos vídeos, né? A gente não tinha ideia de blogueiro, nem uma ideia de que isso poderia chegar a um aspecto estratosférico, como chegou hoje. Eu mesmo fiz um vídeo em 2012, que era uma trollada geral, que era o Galvão Bueno, narrando o fim do mundo. Não sei se vocês lembram disso, que era acabou, acabou. E aí tinha cenas de destruição no mundo inteiro. Então, em um dia, foram quatro milhões de views. Aí a Globo pegou isso e replicou para outro formato. Eu acho que tem um segredo, que não é segredo mais, né? Obviamente, não existe mais segredo. Mas, assim, se for uma técnica ou uma ideia, tenta ser disruptivo naquele formato ou subverter o formato. Então, se está todo mundo acostumado a ver vídeo no YouTube, coloca a foto. É uma campanha que o New York Times acabou de fazer. E a gente tem duas situações aqui que são assim, a tecnologia é interessante se ela é realmente útil. Então, quando você fala de jornalismo imersivo, e aí vai surgir educação imersiva, saúde imersiva, tudo imersivo agora, o que é interessante fazer no jornalismo para que ele seja interessante para o público hoje no Brasil? Porque a tecnologia existe no mundo inteiro, só vai chegar fracionada. Ela vai chegar em espaços de tempo fracionados para diversas comunidades. Eu acho que é meio que isso. Eu quero convidar um amigo que chegou aqui, enquanto vê se tem outra pergunta, que é o Ícaro de Abreu, ele vai ocupar aqui minha cadeira. Ele tem um case bem interessante, um wearable. Digamos que é um empreendedor corporativo. Ele não tem uma empresa, mas ele está dentro de uma pequena empresa, atende um pequeno cliente. Ícaro de Abreu, por favor, aqui. O Ícaro, ele é dono da Ford, no Brasil. E ele vai falar também, rapidinho, de um wearable, né? Assim como o óculos de realidade virtual é um wearable, né? Isso no futuro tende a ser uma lente de contato, né? Então vocês estão todos utilizando uma lente de contato, ao mesmo tempo que vocês estão me olhando, vocês estão navegando na internet e eu não estou vendo isso. Mas eu estou vendo os olhos brilharem de todos. Esse é o nosso futuro daqui dois, três anos, né? O Ícaro inventou um boné, que um caminhoneiro veste e se ele dormir no caminhão, o boné dá um choque no caminhoneiro e ele tem um infarto naquele momento. Então, seja bem-vindo, Ícaro. Primeiro, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Olá, obrigado, obrigado, Rodrigo. Desculpa chegar aqui tão de sopetão. Mas assim, primeiro, mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade. Eu trabalho hoje na Ford, desenvolvo os projetos de inovação e coisas relacionadas à comunicação, empreendedorismo que estão acontecendo lá dentro. inclusive convido todo mundo pra, fazendo um jabazinho aqui, dar uma passada no stand que tá logo ali do lado. E aí é legal, aqui com uma das atrações aqui da Campus Party, tem um boné, que foi esse boné que é uma invenção minha, na qual você coloca o boné e é legal lá experimentar mais do que ficar falando aqui, mas é um boné que não deixa com que o caminhoneiro durma. foi feito uma placa, ele é um negócio que você nem percebe que tem um processador, é um negócio que tem uma autonomia de bateria gigante, a gente passou aí quase dois anos desenvolvendo esse projeto, vale a pena dar uma olhada lá porque vocês podem experimentar, fazer uma simulação real de como é que funciona isso daí. Essa ideia partiu um pouco do grande problema que é o caminhoneiro no Brasil, caso vocês não saibam, é a profissão que mais mata no Brasil. Então a gente desenvolveu isso muito orientado para esse problema mesmo de como que a gente podia ter uma solução. A Ford tem todo hoje mais um posicionamento de cidades inteligentes, da gente reestruturar esse pensamento como um todo de mobilidade. E também para quem não quiser ir lá, mas depois quiser também fazer, essa semana entrou uma experiência de realidade aumentada no Facebook, então você pode usar a máscara e experimentar o boné com realidade aumentada aí no seu celular. não precisa baixar nada, é só dar uma clicadinha lá e ver como é que o negócio funciona. Gente, obrigado, obrigado mesmo pela oportunidade aí. Obrigado, super obrigado. Passa para o Rodrigo Anu, dar a última dica para as pessoas procurarem vocês lá no esconderijo. É o esconderijo, mas eles divulgam onde é. Esconderijo, nós somos vizinhos do Sebrae São Paulo, ali na Rua Vergueiro, quem quiser tomar um café com a gente. mas eu acho que o mais legal para divulgar era a transmídia, participação na associação, porque no esconderijo vocês vão ter que gastar dinheiro para ir lá. Não era transmídia, é gratuito. É um grande coletivo, né? Eu acho legal, Zé, Zé, não sei se você ia mostrar também o lance do Palácio e aqueles outros dados que é legal. de Pulaça. O Hurtado, vai lá. Valeu, Pessoal. Pessoal, primeiro, eu acho que a gente tem uma oportunidade, como eu falei, de criar algo novo nesse momento. Eu acho que tem uma coisa assim, eu quero entrar no cérebro de vocês e estar com vocês em outro mundo. Parece meio fantasioso falar isso, mas é o que vai acontecer. A gente vai estar, sei lá, numa campus party daqui a alguns anos em realidade imersiva e a gente vai estar se conectando sem sair de casa. Brain to brain, connections, sabe? Todas essas tecnologias, vamos fazer isso acontecer. A gente está, olha, em volta aqui, que celeiro de multiplicidade de oportunidades a gente tem de se conectar com outros, desenvolver. Então, o que eu diria é não guardem suas ideias em casa, conversem, o Astral Traveler está aí, assim como tem outras inúmeras IPs e eu, quem quiser trocar uma ideia e conversar, acho que o Sebrae é a primeira casa de todos, né? E, obviamente, a gente se conecta por aí. Valeu. Legal, dando continuidade, isso é qualquer ideia que vocês tenham de negócio, a maioria deve conhecer o Sebrae, mas ele está em todos os estados, só no estado de São Paulo são 33 escritórios e a gente tem algumas novidades para mostrar para vocês. Acho que é o primeiro evento público que nós estamos apresentando essas novas ideias, esses novos espaços. Primeiro, o Sebrae tem, no Campos Eliso, a Escola de Negócios, é a primeira escola de empreendedorismo pública no país e dentro dessa escola está sendo desenvolvido o Sebrae Lab, que é um projeto de nível nacional, todos os estados vão ter o seu Sebrae Lab, o nosso vai ficar dentro da Escola de Negócios. São espaços para co-working, para oficinas, para modelagem de negócio, onde a gente vai poder encontrar com vocês, trocar ideias da consultoria. Então, em breve, máximo, máximo, até o meio do ano, isso já deve estar inaugurado. Outro espaço que nós estamos desenvolvendo é o Palácio Campos Elisios, o Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa, que está ligado diretamente ao nosso assunto de hoje, que é o da Era Transmídia. Lá nós vamos atender os empreendedores da rede criativa em quatro grupos. O grupo de consumo, publicidade, arquitetura, design, o grupo de cultura, expressões culturais, patrimônio e artes, música, artes cênicas, tecnologia, tics, startups digitais e o nosso assunto de hoje, que é o de mídia, editorial, impresso e digital e também audiovisual e games. Então, em breve, esse centro vai ser inaugurado em São Paulo para atender os negócios da economia criativa, todos ligados à tecnologia. Alguns espaços já estão sendo preparados, como a residência para startups e a incubadora de novos negócios na primeira fase. Algumas atividades para salas multiuso, também para consultoria. Dentro desse espaço, nós vamos ter ambientes preparados para audiovisual. Nós vamos ter um ambiente de Media Lab, que é um Media Lab mobile, para poder ser montado em vários espaços dentro do palácio. um auditório, também, de realidade virtual, para ter experiências que vocês viram aqui, que foram apresentadas pelos experts. Contamos com vocês lá. O acervo do Cebai também vai estar sendo apresentado todo o nosso histórico de empreendedorismo no país. Alguns parceiros nós já estamos contatando e vocês também podem ser parceiros, vocês representam alguma entidade, se vocês querem participar desse projeto, como vocês deram em Transmídia, já estão convidados. Bom, tanto a Escola do Negócio como o Palácio Campos Elíseos é para atender os empreendedores criativos e contamos com vocês lá. Agradecemos, agradecemos a oportunidade, aí o Cebrae Nacional que abriu esse espaço, o pessoal da Aérea Transmídia e para vocês, aí estão em fôlego mais alguns dias na Campus Party. Sucesso, procurem o Cebrae. Valeu. Vou dar um último recado, quem quiser receber as apresentações, manda e-mail para a gente ou deixa uma lista de e-mail para nós, ok? Ou manda nos cartões que vocês receberam ou deixa o e-mail para a gente aqui e a gente envia. Valeu. Tem que ser gratuito. E aí, eu vou dar um último recado, e aí, eu vou dar um último recado, e aí,